Promover a inclusão financeira de milhares de brasileiros com conveniência e segurança. É com essa missão que nasceu o Team Multibank Caixa, uma parceria entre a Caixa Econômica Federal, a Mastercard e a TIM. O serviço é uma conta pré-paga por celular, que vai possibilitar aos milhões de clientes da operadora fazer transações financeiras utilizando o próprio aparelho. É um prazer hoje estar lançando o produto Team Multibank. É um serviço de mobile money. Com ele, o cliente tem a capacidade de ter um dinheiro associado à conta do celular ou à linha do celular. No fim, estamos falando de um serviço de inclusão financeira, ou seja, permitir que milhões de brasileiros que são nossos clientes consigam ter acesso a um serviço financeiro que permita facilitar a vida dele, resolver a vida dele e, de novo, potencializá-lo e ajudar a ele ir mais longe. O Team Multibank Caixa vai facilitar principalmente a vida dos clientes da TIM que não possuem conta em banco e que hoje representam mais de 50% da base de usuários do segmento pré-pago. Com o serviço, eles poderão fazer pagamentos, depósitos, transferências e outras operações que antes só podiam realizar pessoalmente nas agências bancárias. Não será mais preciso enfrentar filas e andar com o dinheiro nas ruas. Estamos inovando não só em tecnologia, mas principalmente provendo à população menos assistida de serviços bancários de um meio fácil, seguro e disponível para que possam ser incluídas financeiramente. Além de todas essas facilidades, o cliente ainda tem acesso a um cartão físico Team Multibank Caixa para compras em estabelecimentos comerciais. Nosso papel nesse projeto, como provedor de tecnologia de meios de pagamento, começa com o papel tradicional de bandeira e tem um outro ponto muito importante também que é a participação tanto na parte de processamento das transações assim como também a fazer toda a parte de gator e de pagamentos de mobile. O Team Multibank Caixa permite que o celular tenha um uso ainda mais abrangente, apresentando o mundo financeiro a quem não pôde ter acesso antes e promovendo importantes mudanças na vida dos consumidores. É uma inovação da Team, Caixa e Mastercard buscando uma sociedade mais integrada e conectada. Legenda Adriana Zanotto